Ah, nada melhor do que ficar sentada depois de um longo dia de aula, misericórdia, eu quebrei um vaso, ai, melhor sair aqui, eu digo seu gato, isso, assim, eu não vou levar bronca, mas, ótima ideia, bem, olá pessoal, tudo bem com vocês, é Chyra, e hoje estamos aqui para assistir vídeos sobre a mulher de amarelo, só vou explorar um pouco a casa, de um porque eu quero ver, ah, só como está bloqueado, aqui não tem nada, não tem nada também, bem, um para o quarto mesmo, esse quarto é meu fio, é um rosto, mas vai ser naquele mesmo, aquele quarto não é meu, mas vai ser nele, porque é um pouco que dá certo, eu vou estar deixando o vídeo na tela, Olha, eu vou estar assistindo com vocês, é lógico, vamos lá, sinta aqui, vamos lá, coloca, pesquisar aqui no YouTube, Voltando para casa, tinha ido a uma festa, me deparei com essa moça estranha, resolvi me esconder aqui para saber o que estava acontecendo com ela, até que ela começou a correr, Ela veio até esse túnel, ficou parada assim por muito tempo, Notei que a mulher sumiu, Tchau, tchau, tchau. Pessoal, você já terminou de assistir o vídeo? Bem, eu vou conversar da minha opinião, eu acho que isso é falso, pois eu percebi que no vídeo, ela deu várias coisas, segundo, que também aquilo não está muito convencente, que aquilo realmente existe, Eu já coloquei tudo o que deu errado. Eu já coloquei tudo o que deu errado. Ai, socorro, misericórdia. Eu estava assistindo aqui um vídeo junto com vocês, Isso aqui vai colocar no vídeo, né? Essa ideia que eu já coloquei, no vídeo eu já vou ter colocado. Bem, Primeira coisa, Isso aqui também, aquele bicho que estava ali, nunca apareceu no esgoto, mas vamos fazer, tentar né, seguir a mulher de amarelo e ver se isso realmente é verdade. Se for a gente, eu vou ficar muito chocada, porque essa doida aqui fica só andando por aí, fica só andando, aí quando o carro passa em cima dela só correndo para a polícia, isso não faz nenhum sentido. Então, vamos deixar de noite, 20 horas da noite eu acho que tá bom. Já vai estar escuro. Ok, vamos seguir a mulher de amarelo. Ok. Você não vai fazer nada mesmo? Mulher de amarelo, tudo bem? Vamos, next time. Vamos seguir a mulher de amarelo, ela foi atropelada, ela deve estar indo para a polícia. Começou a cerimônia de casa minha. Deixa a pé. Ela tem ido para a escola. Gente, o que que essa doida tá vindo fazer na escola? Tá vindo um pouco de medo. O chefe que tá aparecendo no playground. Gente, onde é que essa louca tá indo? Gente, é sério, eu não tô brincando. O que que é essa sala aqui, gente? Meu Deus, por que que ela se agachou assim de repente? Ó, pertinho da sala. Porque eu só tô olhando pra mim. Gente, isso é... Gente! Deve ter sido isso a mim. Vou agitar a câmera. Pra olhar. Pra olhar o rosto dela, gente. Porque eu juro que eu tinha visto o rosto dela brilhando. Procura. Pra olhar. O outro lado. O outro lado. Gente, vocês viram isso? Não viram? Ela ficou com olhos brancos Gente, a história da menina foi um pouco diferente Gente, quem é você, amor? Quem é você? Gente, o robô está desligado Eu estou me sentindo, gente, sério, eu estou a me aguentar Eu vou me apresentar aqui a técnica do Zabacom Gente, eu vou falar a técnica do Zabacom Vamos lá Gente, eu não entendi Mas a tela do diretor não tem nada Vamos voltar, gente Sério, eu estou ficando à minha vontade Esse vídeo não foi programado para acontecer isso Eu vi no vídeo da Dee E ela simplesmente corria para sei lá onde E saia Mas no meu, isso está acontecendo Ela veio para a escola e ficou perto da sala do diretor Gente, eu estou me aguentada É um doceiro mesmo Eu não sabia que ela vinha para cá Vamos voltar lá para o mercado É o Comunicistory Realmente E ela está aqui Não, gente, eu estou com medo Ela não está mais aqui Ah, não Eu não estou entendendo Como assim? Ela não Ela voltou para cá, gente Vocês viram? Está tudo na gravação, não Vamos continuar esperando para ver o que ela faz São 10 horas, gente 10 horas aqui no Sakura Vou botar aqui Até ela sair Eu não vou desistir Essa mulher de amarela é muito assustadora Vamos colocar as 3 Vamos lá Porque é as 11 Eu vou colocar as 3 da manhã 1 hora da manhã, já está bom Ah, eu que não faz nada As 3 Está bom Foi impressão Eu vi um bicho ali Eu já estou com tanta medo Eu vi um bicho gigante aqui Preto Se eu assistir para na gravação Eu vou olhar Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida Eu não estava aqui Eu não estava bem aqui Eu não estou com tanta medo Eu não estou com tanta medo Eu vou assistir Help Ela está correndo Vamos ver para onde ela vai Dessa vez ela não está indo para a escola Está indo para um caminho diferente Será que ela está indo para a polícia? Eu espero que sim Vem, vamos seguir ela Aqui dá no parque Onde os checkers ficam Se parecer já saíram as peças de um Ela tá indo na polícia A polícia não tá aqui Então não precisa fazer nada Gente, por que ela tá vindo pra cá Se ela, quando for atrapalada Por um carro, ela não veio pra cá Foi caso Foi reportado pra polícia Bati nela de novo Ela tá correndo Onde é que ela tá indo, gente? Pelo amor de Deus, onde é que ela tá indo? Onde é que essa louca tá indo? Vamos seguir Vamos lá, gente Vamos seguir a mulher de amarelo Tá correndo Ela tá indo pra escola de novo Os olhos do gato estão acesos Onde é que ela tá indo? Ela tá indo pra escola de novo Gente, eu tô falando sério Esse vídeo não foi programado pra tá assim Aliás, porque não tem como Eu ficar mexendo no personagem Tá gravando Agora vocês tão vendo Não vou dar corte nenhum no vídeo Eu só dei uns cortes Pra poder colocar o vídeo na tela E poder... Eu ia pegar no YouTube e deixar Que até ele não Só que aí eu lembrei que Já que eu deixei a tela maior Ela tá aqui de novo, gente Na frente daquela porta Nossa, o que eu sinto de errado? Gente, só Peraí É que eu diria o teu nariz dela Mas dessa vez ela tá virada de frente pro robô Ela tá correndo Calma Aqui Onde é que ela tá indo? Ela deve tá indo Vou bater lá de novo Liga aqui Ela tá voltando pra escola E se eu bater na Hanako Ela tá voltando pra escola também E elas sempre vão pra sala do diretor Agora ela tá parada aqui Tu não me enfrenta não, sua louca Gente Eu bati ela de novo Agora ela tá fugindo pra polícia Uma louca Eu tô mandando ela ir pros locais Sério Vocês viram na hora que ela entre Lá dentro Eu acabei de tá um mini cont Mas foi porque Minha mãe tava falando Mas eu não vi A gente chega nela E bater E tem que bater nela Porque é o único jeito De dar certo Ai, cadê? Eu não consigo Agora que ela tá com pouca vida Ela continua Correndo pra polícia E agora ela morreu Tá com os olhos brancos Quando eu morro aqui no saco Eu tô com os olhos fechados Pelo menos é assim que eu acho que eu sou Mas em vez disso Ela ficou com os olhos brancos Vamos voltar pra casa Que a gente vai falar sobre isso Olha Sinceramente eu não sei direito o que falar Eu tomei um grande susto Gente Eu tô falando seríssimo Esse vídeo não era pra tá assim Não era pra programar Paris Mas Na minha conclusão Aquele vídeo da menina Foi mentira O único problema é Que eu não sei Se eu Se Aquela menina Realmente programou Mas eu acho que sim Porque O meu não foi programado Para isso E aconteceu Elas sempre vão pra escola E o diretor da escola É aquele que fica rondando E ele não tá lá Ele fica rondando A escola Igual a mulher de amarelo Será que eles são um casal? A mulher de amarelo sumiu daqui Vamos lá para a Convenience Story Sim Ela não está mais aqui Ela só fica rondando Entre a Convenience Story Onde a gente Na maioria das vezes Comprou 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 Obrigada Moça E gente Esse foi o vídeo Eu não esperava Por isso Muito obrigado Por assistir A quem A quem teve Coragem Assistir Até o final Ó Como vocês podem ver O boi Tá paradinho Aí Ele nem saiu Do lugar E o carro Dele Desapareceu Agora Qual O dele Simplesmente Sumiu O meu Também Gente Que eu entrei No jogo Só que Eu acho que Foi por causa do mod Quer dizer Do mod Não do Não sei Sinceramente Muito obrigado Pela compreensão Quem acredita em mim E sim Realmente Gente Eu vou só Colocar o vídeo Na edição E pronto Beijão Beijão E tchau